Senhora do submundo, traga as suas três faces Dona da lua negra, me ajude com minhas sombras Venha e me acolha, Senhora da escuridão Venha e me mostre a beleza de estar em suas mãos Senhora do submundo, traga as suas três faces Dona da lua negra, me ajude com minhas sombras Venha e me acolha, Senhora da escuridão Venha e me mostre a beleza de estar em suas mãos Senhora do submundo, traga as suas três faces Dona da lua negra, me ajude com minhas sombras Venha e me acolha, Senhora da escuridão Venha e me mostre a beleza de estar em suas mãos Senhora do submundo, traga as suas três faces Dona da lua negra, me ajude com minhas sombras Venha e me acolha, Senhora da escuridão Venha e me mostre a beleza de estar em suas mãos Venha e me mostre a beleza de estar em suas mãos Venha e me mostre a beleza de estar em suas mãos